Bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui, ok? Do mês de abril pra você, virginiano, ok? Vamos saber do amor como é que será a terceira e a quarta semana aqui de abril, ok? Finalizando o mês de abril. Mas você é novo no canal aí, por favor, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho se você quiser receber notificações aqui no seu signo aqui, ok? Vamos lá, vamos saber como é que será aí pra você. A terceira e a quarta semana, virginiano, no amor. Vamos lá. A terceira semana e a quarta semana. Ok? Saiu aqui a carta da raposa e a carta aqui da chave. Então, aqui na terceira semana, virginiano, no amor, saiu a carta da raposa. É uma carta de alerta, com energia à sua volta. Então, cuidado com pessoas aí, com terceiros, que possam interferir no seu relacionamento. Você que está vivendo a vida a dois, ok? É só ter cuidado com o jogo de cintura, você sairá dessa. Porque o seu lado espiritual vai estar bastante ativo, né? Pra você, com o jogo de cintura, sair dessa. Mas cuidado aí com pessoas ao seu redor, que podem interferir no seu relacionamento, ok? E aqui, já na quarta semana, finalizando o mês de abril, saiu a carta da vitória, né? Do sucesso, a conquista. Quer dizer, é um período de conquista a dois, né? Você aí, né? Novas aquisições de sua vida, sempre a dois. Então, é a carta de sucesso aí para o casal, ok? E você que está solteiro, de repente surgir, aparecer alguém especial, fechando o mês de abril aí, no amor, para você, virginiano. Vamos saber agora como é que vai ser o trabalho e as finanças para você aí no mês, finalizando o mês de abril. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terceira semana e a quarta semana. Vamos lá. Saiu aqui a carta da chave e a carta do mensageiro. Duas cartas ótimas para você aqui no trabalho e finanças para você, virginiano. Fechando o mês de abril. Significa novidades aí, ok? Ok? A carta da chave, ela fala que você está no controle, né? Significa que você está no controle para resolver as pendências, né? Solucionar com muito espírito de liderança você está, ok? Momento aí, na terceira semana, você sair bem testes, né? Para ser avaliado no novo emprego, como também provas de concurso, ok? E aqui vem também a carta do mensageiro. As duas falam de novidades, né? A carta representa o mensageiro de novidades, quer dizer, chegada do novo emprego. Então aí, você que está desempregado, virginiano, finalizando o mês de abril, aí a terceira e quarta semana, pode surgir um emprego para você, trabalho, e numa área que você realmente gosta de atuar, ok? Quando a gente fala nisso, com certeza vai melhorar as nossas finanças, ok? Então, para você, sucesso para você aí, virginiano aí no mês de abril, finalizando o mês de abril. Vamos saber como é que será a saúde para você, virginiano aí, fechando o mês de abril, 2019, ok? Vamos lá. Vamos saber como é que será a sua saúde. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do sol, carta ótima, viu? Saiu a carta do buquê e a gente está falando na área da saúde, virginiano. Opa, você foi muito bem aí, né? A gente falou do trabalho, virginiano. E que tal fechar aí para você aí o mês de abril na saúde? Muito bom, duas cartas ótimas. Saiu a carta aí do sol e a carta do buquê. A carta do sol, ela fala muita sorte, muita proteção divina, quer dizer, seu lado espiritual está bastante ativo. Isso, espírito, mente e corpo estão ótimo. E aqui, finalizando as duas cartas unidas aqui, saiu a carta do buquê, que ela fala que é um momento tranquilo, ok? Você está com a paz interior, né? Muita energia, então, em relação a sua saúde, muita energia, muita força, tranquilidade e aí um equilíbrio, né? De espírito, mente e corpo estão saudável, ok? Finalizando para você. Gostou? Deixe seu like, né? Compartilhe nosso vídeo. Muito obrigado pela visita.